Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica É o momento de fortalecer, é o momento de lutar por direitos Porque as perdas infelizmente estão prestes a acontecer É por isso que estamos com o povo orante E nessa caminhada de oração Reavivando a fé, a esperança e a luta pela dignidade Um abraço Venha que Jesus o chama, meu amigo Venha que Jesus o ama, meu irmão Venha que Jesus será o seu abrigo Música 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 Música